Virgínia Fonseca mostra proteção de piscina após acidente de filha. Virgínia Fonseca exibiu também porta de vidro que dificulta acesso às escadas da mansão. Mais cedo, Zé Felipe levou um susto com a caçula. Nesta quinta-feira, dia 1º, Virgínia Fonseca esclareceu que a piscina da mansão para a qual acabou de se mudar com o marido Zé Felipe e as filhas do casal, Maria Flor e a Maria Alice. Tem proteção, sim. A influenciadora digital fez questão de compartilhar um vídeo sobre o assunto após o cantor contar que socorreu uma das meninas que estava prestes a se afogar. Abre aspas. Só para mostrar para vocês, a piscina tem proteção. Isso aqui liga no controle, fecha a piscina inteira. Pode subir aqui em cima e andar. Demonstrou ela exibindo um local totalmente coberto na tarde desta quinta-feira. O que aconteceu com Maria Flor é que ela já ia entrar na piscina, só que decidiu ir para o fundo. Não conseguiu e Zé teve que entrar para pegá-la. Explicou à empresária que também mostrou a porta de vidro que protege o acesso às escadas do imóvel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí